Para bem, vamos lá ver se eles já comeram a papa toda. Já toda a gente comeu a papa. Já não tenho ideia. Ainda não. Então vamos comer agora a papa aqui com... Exato. Eu tenho ideia que o primeiro serviço do lanche já seguiu. Já? Então agora vamos para a papa. Vamos lá ouvir. Como a papa, Joana, como a papa, como a papa, Joana, como a papa, houve dois, três, uma colher cada vez, quatro, cinco, seis, era uma história de reis e uma colher de papa. Como a papa, Joana, como a papa, com a papa, Joana, como a papa, Joana, como a papa. Sete, oito, nove, ainda nada se resolve. Dez, onze, doze, à espera que a mosca puse e uma colher de papa. Com a papa, Joana, como a papa, com a papa, Joana, como a papa, Joana, como a papa. Treze, quatorze e meia, a coisa não está tão feia. Dez-seis, dezessete, mais um pingo no varete e uma colher de papa. Com a papa, Joana, como a papa, com a papa, Joana, como a papa, agora, baixo. Com a papa, Joana, como a papa, com a papa, Joana, como a papa, Joana, como a papa. Agora, mais baixinho ainda, quase sem sorrida. Com a papa, Joana, como a papa, com a papa, Joana, como a papa, Joana, como a papa. Até qualquer dia, adeus. Vem cá, Zé. Vem cá, Zé. Vem cá. Um aplauso. Vem cá. Zé, vou dar a famora.